Olá estudantes para concurso público, sou o professor Paulo Lacerda, sejam bem-vindos ao nosso novo curso de Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 do ano de 2000. Uma lei tão importante para o nosso país, uma lei contundente no que tange as finanças públicas e as contas públicas no nosso Brasil. Estamos começando o nosso curso, teoria, completo, atualizado, para você levar para a prova de concurso que realmente os examinadores vão cobrar. Como é que é a forma, como é que é o traquejo que o examinador utiliza para cobrar essa lei que faz parte da nossa AFU, que é uma disciplina muito importante nos dias atuais pelo cenário político, econômico, que atravessa o nosso país e, claro, atravessa o mundo também. Este curso tem o desejo de auxiliar, de te ajudar nessa empreitada para concurso público, para você ter esse suporte importante, já que a nossa disciplina, como eu já falei, ocupa bastante espaço nos digitais de concurso público. Tudo bem? Então, iniciaremos agora o nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal, completo, atualizado, para satisfazer o seu desejo, que, claro, é passar no concurso público. Nossa primeira aula falará sobre introdução, preparar você para o restante do nosso curso. Nós vamos falar aqui, nesta aula, basicamente, das premissas, das origens, das experiências que o mundo teve e também o nosso país, que deram origem à nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que em outros países tiveram outros nomes, às vezes não foram nem leis, mas foram experiências importantes para deixar as contas públicas no azul, tá? Então, vamos começar falando do conceito da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, com amparo do capítulo 2, do título 6, da Constituição Federal. Isso está no artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês sobre a expressão responsabilidade, que está, obviamente, no nome da lei, né? A gente sabe que lei não tem nome, né? Lei tem número, né? Mas as leis, às vezes, são batizadas com expressões, com textos, né? Para deixar mais contundente, tá? Então, a palavra responsabilidade, ela tem aí um divisor de águas. Significa que, antes da edição da lei, o que a gente encontrava era muita irresponsabilidade perante as contas públicas. Não significa que hoje nós não temos, mas nós temos uma lei de responsabilidade que dá regramento, dá normatividade a essa execução orçamentária, fazendo com que a gestão fiscal se alinhe à gestão orçamentária, ou seja, que o pensamento de fazer se alinhe ao executar alguma coisa. O que acontecia antes é que o planejamento era muito escasso e a execução também falhava no seu planejamento, na sua execução, gerando problemas nas contas públicas, tá? Isso com um aparo constitucional, pessoal. No artigo 163 e 169, 163, 169 da Constituição Brasileira, nós temos determinações de que uma lei complementar posterior regraria, né? Daria mais normas, daria mais sentido às contas públicas. Então, 12 anos depois, foi editado, no ano de 2000, uma lei que deu mais responsabilidade na gestão do dinheiro público aqui no nosso país, tá? Então, a regra básica da lei de responsabilidade fiscal é, como o nome já diz, dar responsabilidade ou provocar que o gestor tenha mais responsabilidade. Muitos autores dizem que a lei de responsabilidade fiscal se transformou numa norma de conduta para o gestor. Então, quando o gestor for imaginar desembolsar dinheiro, por exemplo, para resgatar, para fazer algum tipo de despesa, ele tem que estar alinhado à lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, é a tentativa econômica, é a tentativa que na economia o governo seja mais esperto, que ele seja mais eficiente, que ele seja mais sagaz na tentativa de não comprometer as contas públicas. Pessoal, a gente pode afirmar que o que a lei de responsabilidade fiscal faz, claro, com um sentido mais normativo, mais contundente, é o que as famílias fazem ou devem fazer. Ora, se você ganha X, você não pode gastar mais do que esse X. Ora, se você ganha X e gasta X ou menos que isso, você está tendo responsabilidade fiscal. Você não está comprometendo o futuro da sua família, você que é irresponsável por essa família ou daqui a pouco vai ser, caso você ainda não seja. Então, a ideia da família ser responsável, ter responsabilidade com os filhos, com o futuro da família, foi levada para o sentido público. Ora, se o gestor vai ficar lá só quatro anos, no máximo oito, pela reeleição, ele não pode deixar um legado negativo para o próximo gestor barra população brasileira. Então, o sentido é esse, é que ele deixe as contas públicas no azul, que ele deixe as contas públicas para que o próximo gestor não tenha problemas na execução orçamentária, porque ele já vai ter muito problema em tomar posse, em conhecer o governo, em conhecer as características do nosso país. Se ele tiver mais um problema, que são as contas públicas, aí normalmente o governo dele vai estar fadado ao insucesso. Tudo bem, pessoal? Então, não esquece, lei de responsabilidade fiscal nada mais é do que a norma de conduta para o gestor, evitando que esse gestor se transforme no amador ou no mal intencionado, no sentido da aplicação do recurso público no amadorismo e na má intenção, ok? Bom, a gente vai falar aqui de algumas características da lei, né? A lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, não muito diferente de uma lei ordinária, mas é uma lei complementar, teve uma aprovação mais contundente dentro do Congresso Nacional, de número 101 do ano de 2000, tudo bem? Então, nós temos aí vários anos de implementação dessa lei complementar. Ela possui 10 capítulos, divisões de 10 capítulos e 75 artigos, obviamente, com inúmeros parágrafos, incisos e alíneas, claro que isso aí não é cobrado em prova, tá? Nós podemos afirmar que a sua área de atuação é fiscal, pessoal. Por que fiscal? Porque lida com receitas e despesas, mas a lei de responsabilidade fiscal, ela também frequenta de forma mais, menos contundente, podemos falar assim, as outras três grandes áreas de atuação governamental, que são as áreas creditícias, as áreas monetárias e as áreas cambiais. Então, o governo atua também nessas áreas por meio da lei de responsabilidade fiscal, que de certo modo respinga, né? Mas a grande área da atuação governamental é a área fiscal. Não esquece, são quatro grandes áreas. É a área creditícia, é a área monetária, é a área cambial e a área fiscal, que é o que nos interessa. E o que é a área fiscal, pessoal? É a área das receitas, né? O que a lei de responsabilidade fiscal traz de novidade para as receitas? As renúncias. Muitas das vezes, as renúncias fiscais, que são as diminuições de alíquotas ou de impostos, de base de cálculo, etc., de alguns tributos, essa renúncia, essas renúncias eram feitas a bel prazer do governante. Muitas das vezes, para angariar votos no futuro. Então, isso comprometia as contas, porque ele reduzia a arrecadação e, obviamente, comprometeu, né? Muitas das vezes, a aplicação de recursos em áreas sensíveis da administração pública e da sociedade. Então, para evitar que as renúncias sejam eleitoreiras, que sejam ineficientes, elas estão sob a égide da lei de responsabilidade fiscal. E outra coisa importante são as reestimativas de receitas, que também são orientadas pela lei de responsabilidade fiscal, quando a lei orçamentária anual está passando pela aprovação orçamentária no Congresso Nacional e, claro, nas casas legislativas dos outros entes. Então, as reestimativas também devem ser com base na legalidade, com base na omissão, né? Se houver a omissão, com base na técnica, né? Com base no erro. Então, não com base a bel prazer do governante. Ah, vamos reestimar porque eu quero. Não pode. Eu tenho que reestimar com base na legalidade, com base no erro técnico e etc, etc, para evitar que essas reestimativas também sejam eleitoreiras. E do outro lado, as despesas, pessoal. As despesas, principalmente nos limites. Se eu pudesse, se eu tivesse aqui 10 segundos para dizer para você o que é LRF, eu ia representar por meio das despesas no tocante aos limites, né? Se a gente fosse dar uma síntese, um sinônimo para a lei de responsabilidade fiscal, eu ia falar para você limites. O limite é a palavra-chave para a lei de responsabilidade fiscal. Criando limite para que o gestor não tenha uma discricionariedade quase que infinita, né? Uma liberdade quase infinita. Então, o limite, o teto de gasto, por exemplo, é muito importante para você passar uma segurança jurídica para a sociedade, para a economia, para investidores e etc. E do outro lado, os controles, principalmente desses limites. É preciso que tenha mecanismos de controle para que o gestor se sinta cerceado na sua intenção de fazer algo que, porventura, pode gerar uma falha nas contas públicas. Então, os controles dos limites das despesas também fazem parte, em síntese, da lei de responsabilidade fiscal. Então, fiscal é isso, pessoal. A área fiscal é sintetizada em receitas e despesas públicas. Não esquece, quando eu falar em fisco, eu estou falando de receitas, estou falando de despesas. Mas de onde surgiu isso, pessoal? Será que surgiu do nada, assim, o legislador derivado? Ele acordou de manhã, no ano de 2015, editar uma lei de responsabilidade fiscal? Dificilmente há algo no mundo. Ele é inovador, né? Ele sai do nada. É preciso ter experiências, muitas experiências que deverão ser absorvidas para aí gerar uma lei tão importante para o nosso país. Que é o nosso próximo tema. São as experiências que teve no mundo aí, que o Brasil abarcou, que trouxe para o nosso país e aí gerou a lei de responsabilidade fiscal. Em termos cronológicos, e também sem levar em consideração a história como um todo, porque a história seria muito vasta, eu vou separar aqui para vocês, no mundo contemporâneo, o mundo mais perto do nosso aqui, algumas passagens mundiais que podem te ajudar a entender melhor a lei de responsabilidade fiscal. A primeira, uma das mais importantes do mundo, foi na Inglaterra, no Reino Unido, chamada de New Public Management, ou a nova gestão pública, lá em 1979. A gente vai falar melhor daqui a pouco, mas isso aí, de certo modo, rompeu o estado do bem-estar, o welfare state, para o início do chamado neoliberalismo, onde o berço é a Inglaterra. Outro lugar são os Estados Unidos, lá no Budget Enforcement Action, ou lei dos controles do déficit, seria mais ou menos isso, não é uma tradução não literal. Lei do controle dos déficits, tá? Lá em 1990, tá? Vamos falar daqui a pouco. Também, a comunidade chamada hoje de União Europeia, né? No Tratado de Matrice, em 1992. O outro, a Nova Zelândia. Eu costumo dizer que a Nova Zelândia é o exemplo de lei de responsabilidade fiscal, porque existe um parâmetro na Nova Zelândia antes e Nova Zelândia depois, da edição do Fiscal Responsable Action, ou Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 1994. Tudo isso, pessoal, diante da supervisão do Fundo Monetário Internacional, que é um banco internacional, do qual o Brasil, inclusive, faz parte, como signatário. Esses países, principalmente ocidentais, fundaram esse Fundo Monetário Internacional depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, esse fundo monetário, ele se transforma num consultor e num emprestador, entre aspas, de recursos para esses países que estão em alguma crise, por exemplo, ou estão subdesenvolvidos, que precisam de recursos públicos. Aplicando a chamada Contability, que significa Prestação de Contas e Transparência, e Fiscal Transparency, que é, nada mais é do que a transparência na gestão pública. Então, o que a lei, o que a UFMI falou? Países que queiram introduzir essa mentalidade da responsabilidade. Primeira coisa, apliquem a Contability, que é a Prestação de Contas, e Fiscal Transparency, que significa você dar transparência à gestão fiscal. Tranquilo, pessoal? Então, vamos falar de cada um desse aqui, para a gente ter essa base importante para o decorrer do nosso curso. Primeira coisa importante, foi o New Public Management, ou Nova Gestão Pública na Inglaterra. O expoente, a expoente, é a Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra de 1979 a 1990. Foram três eleições, a eleição lá na Inglaterra é diferente da nossa aqui, nós somos presidencialismo, lá é parlamentarismo, Então, lá eles elegem, o congresso deles lá, eles elegem uma primeira ministra, ou um primeiro ministro, que fica aí alguns anos, não tem data certa para terminar, entre aspas. O que aconteceu? Durante essa mudança de 1979, atrás e para frente, houve o fim da Guerra Fria, ou início do fim, podemos chamar assim, já que o símbolo do fim da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, dez anos depois. Então, o combate ao modelo soviético, que era o modelo da União Soviética, que era o modelo, digamos assim, onde o Estado era muito forte, o Estado subvencionava tudo, subsidiava tudo, abarcava todo mundo, os prédios, a condição de vida das pessoas era basicamente a mesma, o que gerava um certo incômodo da Europa Ocidental. E implementação do chamado neoliberalismo, do qual ela é personificação. Um detalhe importante, não foi ela que criou o neoliberalismo. O neoliberalismo, inclusive, data da década de 30, década de 40, quando alguns autores começaram a estudar isso. Mas ela é o expoente, porque ela levou a cabo mesmo, ela implementou de forma radical o neoliberalismo na Inglaterra, que é um berço da economia mundial. Ok? Então, essas foram as condições para ela implementar essa situação. Quais foram as medidas que a gente pode levar em consideração para a nossa lei de responsabilidade fiscal? Privatizou empresas estatais, coisa que o Brasil também aconteceu, né? Retirou estímulos ao mercado, ou as chamadas subvenções e subsídios, fazendo com que os mercados se autorregulassem, sem esse amparo estatal de baixar os preços à conta de subsídios. Cortou benefícios, principalmente sociais, fazendo com que as pessoas não tivessem mais o Estado como amparador. Desregulamentação da economia, fazendo com que a economia se autorregulasse, sem intervenção estatal ou com intervenção mínima possível, e investiu contra os sindicatos. Essa é uma grande bandeira da Margaret Thatcher, foi sinalizar contra os sindicatos. É desregulamentar também os sindicatos, quebrando alguns direitos, algumas situações que os sindicatos tinham na época. Não vamos entrar no mérito da última situação, porque isso aí foge até um pouquinho da lei de responsabilidade fiscal, ainda que respingue na nossa matéria, tá? Pessoal, então, o que é privatizar? O que é retirar estímulos? O que é cortar benefícios? O que é desregulamentar a economia e brigar com os sindicatos? É você tirar a imagem do Estado ator principal e transformar o Estado num ator coadjuvante. Não é mais o Estado o principal operador da economia. O Estado vai saindo de cena e o mercado vai aplicando suas autorregulações. Então, o Estado vai se transformando no Estado mínimo e o mercado vai se transformando numa área máxima, ofertando serviços à sociedade. Então, o Estado fica ali como nos bastidores. Essa é a visão. Com isso, o Estado economiza recursos e, obviamente, aplica a responsabilidade fiscal. Obviamente, aqui a gente está entrando no mérito, se é bom, se é ruim. Isso aqui é só uma experiência que foi utilizada no mundo, que foi base para a lei de responsabilidade fiscal aqui no nosso país, tá? Fases. Nós temos três fases. O chamado neoliberalismo puro, que foi de 79 a 83, que é quando ela aplicou essas radicalizações. Cidadão-cliente, de 83 a 86, 87, por ali, quando a visão era tratar o cidadão como cliente na oferta de serviço público. E o chamado Public Service Orientation, que é a última fase dela, que é de 87 a 90, quando ela saiu do cargo de primeira-ministra lá, que é quando o serviço público deveria ser mais regulador, regular a economia e menos provedor e provador de serviços para a sociedade, tá? Ainda sobre a Inglaterra, né? O neoliberalismo, pessoal, nasceu como uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista. Pausa. Então, o Estado neoliberal é um Estado ao contrário do Estado intervencionista. O Estado intervencionista é o Estado mais forte, maior. Muitos autores chamam de Estado obeso, porque ele é muito gigante, muito pesado, muito lento e que oferta muito serviço à sociedade. Já o Estado neoliberal é o contrário, diminui o tamanho do Estado, oferta um serviço puro, apenas puro à sociedade, e aquele que ele ofertava transferido para a iniciativa privada, ele atua mais nos bastidores como regulamentador, como regulador desse serviço, tá? chamado de Estado intervencionista, chamado de Estado do bem-estar, o eu-far-state, o chamado Estado social keynesiano. O Joe Maynard Keynes, ele, entre aspas, criou o Estado do bem-estar em 1930, tentando amparar pessoas desassistidas pela derrocada da Revolução Industrial e também da crise de 1929 nos Estados Unidos. Essa visão se perdurou até 1979 na Inglaterra, quando a Margaret Thatcher começou a implementar novas características do Estado. Um Estado um pouquinho menor, um Estado mais coadjuvante, e não um Estado tão intervencionista como defendia o Joe Maynard Keynes, que criou a chamada teoria keynesiana, ok? Então já sabe, Margaret Thatcher é o avesso da teoria keynesiana. Teoria keynesiana, intervenção, Estado máximo, Estado amparador, Estado que gasta muito. Já o Estado neoliberal é totalmente ao contrário, é o Estado menor, menos intervencionista, gasta só o essencial, mantendo as contas públicas no azul, ok? Um texto precursor da doutrina neoliberal é o chamado O Caminho da Servidão, claro, uma ironia ao Estado keynesiano, de Friedrich Reich, de 1944, escrito para criticar o Partido Trabalhista Inglês, que era o partido que implementava essa teoria keynesiana. Lembrando que a Margaret Thatcher era o partido conservador, que é o partido mais neoliberal, um partido mais reacionário. Aqui o Partido Trabalhista era o partido mais progressista, que tentava aplicar essa intervenção estatal, tentando amparar ingleses desamparados naquela época, principalmente entre o início, perdão, o fim e a década de 80, o fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 80 do século XX, ok? Vamos, então, a nossa segunda experiência, que deu início, que recrudeceu a nossa lei de responsabilidade fiscal. Estados Unidos, o Burjard Enforcement Act, uma lei de manutenção do déficit ou diminuição desse déficit. Seria uma lei para se esforçar, para desforço, para que você não tivesse déficit. Isso surgiu em 1990. Principalmente, digamos assim, pessoal, essas experiências, elas nunca são do ano em si. Eu falo de 1990, Margaret Thatcher, 1979, mas essas experiências vêm muito antes, né? Claro que tem um divisor de águas aí, tem alguma pessoa, algum livro, algum detalhe importante que a gente pode cravar uma data, mas nunca há uma data específica. Muito acontece antes. E isso aconteceu muito antes com o Ronald Reagan, que era o presidente da República dos Estados Unidos, antes de 1990. Ele já aplicava algumas teorias assim, junto com a Margaret Thatcher, lá na Inglaterra, para tentar o Estado, que o Estado se transformasse em um Estado mais coadjuvante, menos intervencionista. Então, isso aí veio apenas culminar com o quê? Regras orçamentárias de um pacote de medidas que visavam gerar 500 bilhões de dólares, é muito dinheiro, pessoal, de redução no déficit ao longo de cinco anos. A gente pensa muito no nosso país. O brasileiro, uma característica dele é fazer alusões apenas ao nosso país. A comparação com outros países, principalmente histórico, ainda é muito falha no nosso Brasil. Mas, levando em consideração isso, do déficit americano, um dos países que tem mais déficit, não déficit em si, mas dívidas, fazendo com que haja uma dívida muito grande a ser paga, são os Estados Unidos. Um país, a gente pode falar que é o país mais rico do mundo, é também um dos países que mais deve no mundo. Mas qual a diferença do nosso país? Ele deve muito, mas não tanto quanto os Estados Unidos. É que lá nos Estados Unidos a capacidade de auferir receita é muito grande. E, claro, a eficiência do processo também deve ser considerada. Então, lá eles devem muito, muito mais do que o nosso país. Mas, a capacidade de pagamento deles também é muito grande, pela economia ser, em regra, sempre pujante. O nosso problema é, nós devemos muito, não tão quanto os Estados Unidos, mas nossa capacidade econômica ainda é muito engateando, muito devagar, não tem uma explosão econômica no nosso país nos últimos tempos, por exemplo. Então, isso faz com que a dívida aumente, fazendo com que a arrecadação sirva apenas para pagar dívidas e não para investir no nosso país. Então, a regra do Budget Enforcement Action era justamente economizar. Economizar é uma palavra-chave para a nossa matéria, tá? A criação ou expansão de programas ou a redução de tributos deve ser compensada por aumento em outras receitas, redução de despesas obrigatórias ou ambos. Então, o que é a lei de responsabilidade fiscal, pessoal? Para a nossa disciplina aqui, ó. É você criar uma despesa com o aumento da receita pertinente ou que você reduza outra despesa ou que você faça até ambos. Isso é responsabilidade. Se a gente tivesse que parar a aula agora, essa frase final aí, esse texto final, resume a nossa matéria. Vai criar uma despesa nova na sua casa, por exemplo, crie uma receita ou diminua uma despesa ou faça ambos para criar essa nova despesa. E aí você tem uma responsabilidade cravada na sua casa, por exemplo. Na nossa casa, em termos geral, é o nosso país, tem que ser assim também, tá? Instrumento importante para controlar o déficit, que é muito grande. E mudou o modo como os policemakers, seria os políticos responsáveis por isso, uma tradução não literal, analisam a política fiscal. Então, os policemakers, que é nada mais do que os políticos responsáveis pela gestão fiscal, eles têm que levar em consideração que ao criar uma despesa nova, essa despesa pode gerar déficit, que já é muito grande lá, era muito grande na época. E isso faz com que todo gestor público deva criar uma receita, deva diminuir uma despesa ou faça as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é responsabilidade fiscal. Vamos então à comunidade europeia, hoje chamada de União Europeia, no Tratado de Matrice, em 1992. Claro, há uma palavra holandesa, né? Estou tentando traduzir aqui para o nosso pequeno inglês, né? Mas é na Holanda, é uma cidade da Holanda. O Tratado de Matrice foi assinado em 1992, foi quando foi criada a União Europeia, na Holanda, e deu origem ao que é hoje a chamada União Europeia, que é essa conjugação de vários países ocidentais, né? Os países mais desenvolvidos da comunidade europeia. Fixou a integração econômica e, consequente, a unificação política, né? E metas para facilitar a circulação de pessoas, dos produtos, dos serviços e do capital pelo continente. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com lei de responsabilidade fiscal? Tudo, pessoal. Para você ter essa flexibilidade de pessoas transitando em todos os países, produtos, né? Serviços, o próprio capital, que praticamente se tornou uma moeda única, né? Que é o euro. Tudo isso dependia de países responsáveis. Tanto que países que fazem parte da União Europeia que tenham problemas fiscais poderão até ser expulsos da União Europeia, né? Perdendo todos os benefícios dessa União. Então, e outros países, inclusive, querem até sair, né? Dessa comunidade europeia por conta da sua responsabilidade fiscal que deve acontecer no seu país, haja visto a respinga em outros países. Esse é o acerejo do bolo. Como existe uma união, uma ação de um país pode influenciar os outros países. Uma ação ruim de um país pode influenciar. Isso muitos países não gostam, né? De ter isso. Porque ao tomar uma atitude interna, eu tenho que me remeter aos outros países que porventura podem até barrar essa ação. Então, por isso que isso é responsabilidade. Não necessariamente só fiscal, mas é uma responsabilidade, pessoal. Imagina você mora num condomínio e vai fazer um muro novo na sua casa, né? Vai derrubar o muro e vai construir um muro novo. Essa derrubada e essa construção vai... Eles vão impactar no muro do vizinho, por exemplo. Então, pra fazer isso, você tem que pedir autorização ao vizinho e ao outro vizinho e ao outro vizinho. Que porventura. se um falar que não pode, não pode. Será que você está preparado para morar neste condomínio? Ou seja, nessa união, isso requer responsabilidade, planejamento, transparência, prestação de contas, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você mora numa união. Então, essa mentalidade de união, de responsabilidade, de prestação de contas também é princípio da nossa lei de responsabilidade fiscal. Vamos à Nova Zelândia, que criou a lei de responsabilidade fiscal, né? Fiscal Responsable Action, lei de responsabilidade fiscal em 1994. Aqui, pessoal, a gente pode cravar que é o maior exemplo de responsabilidade fiscal. Existia uma Nova Zelândia antes de 94 e uma Nova Zelândia depois de 94. Antes de 94, imperava corrupção, má aplicação do recurso, falta de transparência, falta de prestação de contas, muita irresponsabilidade. A partir de 94, eles procuraram romper com esse paradigma anterior, criando uma nova mentalidade que eles chamaram de lei de responsabilidade fiscal, que foi batizada também no nosso país. Podemos afirmar que a Ela foi o exemplo mais contundente no que se refere a complicações econômicas e sociais, que exigiram adoção de política fiscal, monetária e também neoliberal, levando em consideração que a nossa LRF tem berço neoliberal também. Então, a gente pode cravar, olha aí, numa questão de redação, por exemplo, se você quiser abordar o histórico da lei, a Nova Zelândia é o berço mais contundente, é o maior berço da lei de responsabilidade fiscal devido à irresponsabilidade que esse país vivia antes de 94. Então, eles procuraram romper 100% com esse paradigma para procurar um paradigma novo a partir desse ano. De 1994 em diante, o foco mudou da intervenção que o Estado tinha, ou seja, do amparo, da intervenção, do Estado máximo na economia para a eliminação de várias formas de assistência governamental. Então, o Estado tirou os subsídios, tirou as subvenções, tirou a assistência social e procurou fazer com que o Estado se ligasse apenas nas contas públicas, pois, segundo os monetaristas, que é o berço da LRF, o mais importante, o primeiro a ser pensado são as contas, depois vem o social, isso na visão dos monetaristas. Os princípios de gestão fiscal, redução da dívida, então cortes em vários lugares, a níveis prudentes e manutenção na média de equilíbrio operacional, ou seja, diminuição do tamanho da dívida e a manutenção, no mínimo, numa média saudável do equilíbrio operacional, do equilíbrio de realizar as contas públicas e, obviamente, da realização das despesas. Tudo bem? Então, essas foram as experiências, pessoal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na União Europeia e na Nova Zelândia, todas essas experiências bem-sucedidas, de certo modo, com algumas falhas, obviamente, mas a parte bem-sucedida foi importada para o nosso país e aí surgiu a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal que surgiu já com seus princípios próprios. Quais são os princípios da LRF, pessoal? Planejamento. Ora, você vai contratar uma TV a cabo aí na sua casa, né? Vou contratar uma TV a cabo aí para a minha casa aí. Essa TV a cabo contratada tem que ter, no mínimo, planejamento. Planejamento. O dia que vai ser pago a TV, tem que coincidir com o seu salário, se cabe no seu orçamento, que tipo de plano vai ser contratado, se é com internet, sem internet. Tudo isso tem que ser planejado com a família para evitar surpresas desagradáveis e, obviamente, prevenir riscos que afetem as contas públicas. Segundo, responsabilidade. Responsabilidade, eu sempre digo o seguinte, evitar má intenção, que, obviamente, é um desejo interno, e, principalmente, amadorismo. Eu quero chamar a atenção pela palavra amadorismo. Pesquisas mostram que o problema do Brasil, principalmente na execução orçamentária, não é a má intenção. Claro que a má intenção é um grande problema, mas é, principalmente, o amadorismo, pessoal. Pesquisas mostram dos órgãos de controle que, nos municípios do Brasil, nos rincões do Brasil, você que, porventura, mora aí nos rincões do Brasil, no interior do nosso país, você pode se deparar com gestores mal intencionados, mas também muitos deles amadores. Ou seja, não sabe o que estão fazendo e não saber o que está fazendo, porventura, pode gerar prejuízo nas contas públicas. Então, a responsabilidade é isso, evitar o amadorismo na aplicação do recurso, fazendo com que os gestores, eles se atentem a se qualificar para poder gerir uma prefeitura, uma governadoria e, quiçá, a presidência da República. Transparência. Alguns chefes de órgãos no Brasil, famosos, já afirmaram que o único remédio para a corrupção e amadorismo é a transparência, na verdade. Ora, se você deixa à luz o que você vai fazer, provavelmente você não vai fazer nada errado. Então, a ideia não é transformar uma pessoa desonesta em honesta, não é a intenção isso, porque isso depende muito da pessoa. Mas sim, fazer com que a pessoa esteja honesta e não que ela seja honesta, que ela esteja. Ah, eu trabalho oito horas por dia no serviço público. Que você seja oito horas honesto. Como é que você se transforma honesto? Quando você dá transparência aos seus atos, quando você presta contas, que a gente chama de accountability, que é a expressão utilizada anglo-saxônica para representar transparência. Tudo bem, pessoal? Próximo, equilíbrio fiscal. Esse é um detalhe importante nos dias atuais, no mundo inteiro, que ele vai se perdurar por anos e anos no mundo aí. Na busca desse Estado neoliberal, desse Estado menos intervencionista, é preciso que você se alinhe ao equilíbrio fiscal. E o que é equilíbrio fiscal? Não é necessariamente algo matemático, ou seja, a quantidade de receita ser igual à quantidade de despesa. Você pode até ter uma despesa maior do que a receita. Tudo bem? Desde que no decorrer do ano, você confronte e aí você tenha mais receita do que a despesa. Porque o equilíbrio fiscal é mensurado predominantemente pelo ano. Então, é anual. Então, se um mês, dois meses, três meses, houve déficit, é preciso, não necessariamente, aquilo ali é crime, mas necessariamente é preciso que você se atente aqui, no decorrer do ano, você faça com que a receita aumente para você fazer um equilíbrio. Ah, o ano terminou com mais receita do que despesa, mas no começo do ano tinha mais despesa com receita. Ah, nesse equilíbrio houve um equilíbrio fiscal, então está ótimo. Então, a ideia não é manter sempre a receita, o Estado, ele não é igual a empresa privada que tem essa facilidade de ter receita acima de despesa, cortar gastos facilmente. O Estado pode cortar gastos? Pode, mas não é tão fácil, tem todo um apelo social, político também. Então, o Estado, quando ele vai cortar despesas, não é tão fácil igual a iniciativa privada. Então, o equilíbrio fiscal é que você mantém um ano e não um mês, dois meses, o ano, com equilíbrio sustentável para que chegue ao final do ano e, obviamente, no início do próximo, a gente não chegue com dívidas do ano passado. Tudo bem? E, por fim, austeridade fiscal. O que é austeridade, pessoal? É você ir ao supermercado com o seu filho, por exemplo, para comprar algo sustentável para a sua casa, comida, enfim, e chegar lá, o filho pedir um brinquedo, por exemplo. Ao pedir um brinquedo, você se sente emotivo e compra, só que ao comprar o brinquedo, você deixou de comprar a carne, tão importante para o sustento da sua família, sustento biológico da sua família. Então, você agiu com emoção e não com a razão. Nesse momento, você infringiu o princípio da austeridade fiscal. A austeridade fiscal, então, é você gastar com responsabilidade sem levar em consideração a questão emotiva, sem levar em consideração a ideia da emoção tomando lugar da razão. Isso faz com que você seja austero, que você só gaste aquilo que você tem e aquilo que você tem você gaste com base numa razão, numa razão de ser, numa razão de objetivo. Então, isso é chamada de austeridade. Tudo bem, pessoal? Então, esta foi nossa aula introdutória do nosso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesta aula, a gente viu o conceito, a gente viu as experiências que o mundo teve, que o Brasil importou, alguns princípios que a Lei de Responsabilidade Fiscal introduziu no caminhar do gestor público perante a execução orçamentária e com essa aula, a gente dá início a esse curso, como eu falei, planejado, produzido, todo requintado para você levar para a prova só aquilo que realmente vai fazer você gabaritar. Então, espero revê-lo na continuidade do nosso curso. Sejam bem-vindos a esse novo curso atualizado de Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma das leis mais pregadas à AFU, que é a nossa disciplina geral. Tudo bem, pessoal? Então, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Day 8 Day 9 Day 9 Legenda por Sônia Ruberti